Agora, uma outra situação que eu gostaria de focalizar é relacionada também ao PSD, mas já no plano nacional. Nós tivemos aí o episódio de Lula da Silva, da sua queda, no Palácio Alvorada, isso implicou na suspensão da sua viagem, cancelamento da sua viagem para a Rússia. Hoje ele informou a Guilherme Boulos que não estará sexta e sábado em São Paulo para apoiá-lo nos últimos movimentos rumo às eleições de segundo turno do próximo domingo. Isso mostra claramente que estamos falando praticamente de um octogenário, um octogenário que, se estiver em condições mínimas, será candidato do PT e será apoiado pela esquerda em 2026. Evidentemente que, assim como ele já esteve comprometido de circulação, de movimentação, de deslocamento na eleição passada, isso estará ainda mais ameaçado, não, isso estará ainda mais evidente em 2026. As limitações serão maiores, isso que eu quero dizer. Mas Lula da Silva é Lula da Silva. Cumprindo seu terceiro mandato como presidente, seria a sua sexta disputa, não é isso? Não, a sétima. A sétima. Ele disputou 89, 94, 98. Perdeu três. Agora ganhou três. Seria a quarta. Para buscar o quarto mandato. Seria a sétima disputa. Nós falamos aqui, Fernanda Haddad, Rui Costa, Rui Costa, Fernanda Haddad, uma chapa, uma dobradinha petista, puro sangue, pegando o maior colégio eleitoral, que é São Paulo, e o quarto, que é Bahia. Mas é uma improvisação de chapa. Não é nome natural. Não são nomes naturais. Não é uma dobradinha natural. Considerando o resultado da eleição de 24, agora, qual foi o partido que tomou a liderança do MDB pela primeira vez na história e número de prefeitos? O PSD, diz Gilberto Cassado. Claro que muito, pelo fato de ele ter desidratado o PSDB de São Paulo, do interior especialmente. Ali, umas 200 prefeituras, 200 e tantas, em torno de 250, vieram para o PSDB antes das eleições. E ele conseguiu reeleger muita gente. Se a gente for pesquisar dos 800 e tanto, aqui em Santa Catarina foi 41. Agora, lá em São Paulo, dos 500 e tantos, foi praticamente a metade. Então, isso já deu o boom. Mas é o maior partido hoje. E o que Lula vem falando, o noticiário nacional tem colocado nos últimos dias? Ele quer o PSD com ele. Antes do MDB, porque sempre era o MDB. Veja lá, a Dilma. Foi Michel Temer, que era de São Paulo. Dilma nasceu em Minas Gerais, mas tinha sua história no Rio Grande do Sul. Tinha que pegar alguém de São Paulo. Michel Temer, 10 anos de presidente do MDB, quando ele se afastou para ser o vice. E foi nos dois mandatos. Agora, não é mais o MDB. Agora, o partido a ser cobiçado pelo PT é o PSD. Ah, mas lá atrás o Lula foi com o Zé Lenká, empresário mineiro do PL, à época. Mas ali era uma outra estratégia. Na quarta tentativa, era fundamental ter um empresário que o respaldasse junto ao setor produtivo e desse tranquilidade ao empresariado. Pois, muito bem. Quem seria o nome para ser vice de Lula da Silva em 1926? O próprio Gilberto Kassab, que já vinha negociando com o Tarcísio de Freitas para ele ser o vice na reeleição de Tarcísio. E Tarcísio disputaria a presidência em 2030, quando o Lula não poderia disputar. Ele, Kassab, assumiria e concorreria à reeleição. A mesma carona que ele pegou com o Serra na prefeitura de São Paulo, em 2004. Serra perdeu para o Lula, em 2002, a presidência, disputou a prefeitura em 2004, com Kassab de vice, indicado pelo então presidente do PFL, Jorge Bornauzi. Quiseram trocar Kassab. Bornauzi foi claro. Com Kassab não tem aliança. E o Serra aceitou. Daí Serra, em 2006, saiu ao governo do Estado, na sucessão de Geraldo Alckmin, os dois do PSDB. Aí Kassab assumiu e concorreu à reeleição em 2008. E se reelegeu, derrotando Paulo Maluf e Marta Suplicy, dois ex-prefeitos. Teve méritos. Mas teve a garupa do Serra na primeira iniciativa. Agora seria a mesma coisa. Então, o que o Lula está vislumbrando? PSDB, o maior partido, e eu tiro o Kassab do eixo do Tarcísio. Por que o Bolsonaro inelegível acaba vindo o Tarcísio por aí? Estratégia perfeita de Lula da Silva. Resta saber se ele vai estar com vigor físico e saúde para enfrentar mais uma campanha.